Você acredita que a novela pode ser uma ferramenta de transformação? Total, né? Total. Novela é uma coisa que a gente tem, que é ao alcance de realmente todos. O homem que se viu no Tenório, por exemplo, você acha que ele recebeu que tipo de informação que pode transformar aquela realidade dele? Eu quis fazer o Tenório quando eu vi. Eu não vi o outro, porque eu acho que eu ia imitar, eu fiquei com um pouco de medo disso, aí eu não vi. E era um momento em que realmente era uma loucura. Então, assim, ele era muito pesado. Pesado. Era muito pesado. Aí eu falei assim, eu acho que o que eu vou fazer, eu vou botar humor nele. Eu vou fazer esse cara ficar engraçado? Porque eu acho que vai ser a isca para quem é Tenório. Para quem vai falar assim, olha aí, eu sou assim também, eu sou engraçado igual a ele. E de repente vem uma patada, e de repente vem uma coisa esquisita para dar uma sacudida. Pelo menos foi o que eu pensei quando eu fiz. Boa estratégia é essa. É, porque se você faz o mauzão, ninguém vai falar assim, olha, eu sou assim. Mas assim, eu pensei, se eu confundi um pouco a medida da pessoa começar a falar, achar legal, e de repente começar a vir falar assim, pô, não é legal. É. E aí começar a se ver ali em algum momento. Esse engraçadão aí vai dar ruim. É. E no caso do Tufão, que aí nós estamos falando desse universo de jogador de futebol que infelizmente agora a realidade está trazendo coisas assim duríssimas. Duríssimas, é. De violência, de, enfim... Eu acho que hoje em dia a gente está vendo coisas que sempre existiram, né? É. Mas eu acho que hoje em dia está se tornando público, né? Por todo esse movimento, inclusive, né? Sim. Por toda essa voz que a mulher está tendo agora. Sim, de consciência e cobrança. Exatamente, de cobrança principalmente, né? Mas isso sempre existiu. Então, é importantíssimo. Mas a gente não abordou nada disso. Acho que a gente estava tão ainda fora. Sim. A Avenida Brasil, se eu não me esqueço, acabou em 2012, por aí. Era uma época quase que pré-internet. Sim. Não existia Instagram, não existia... Isso tudo, isso tudo, eu acho que começou desde quando a internet realmente virou a internet e o mundo inteiro virou uma aldeia. É. Então, o que acontece lá, mexe aqui e, de repente, o mundo inteiro está num movimento só. É. Coisa que a gente não tinha oportunidade antes de fazer. Então, os aliados hoje são muito maiores. Por isso que eu acho que isso tudo está tendo realmente esse movimento grande. O...